Que Deus abençoe, pastor Moura. Boa pessoa? Boa pessoa. Trabalhador. Trabalhador. Sempre na correria para ajudar o próximo. Se um dia eu falo mal do pastor Moura, eu estou pecando porque ele me ajudou muito. Me acolheu, me ajudou. Eu estava com um homem, estava na rua, me ajudou. E tirou do esgoto. Tirou do esgoto. Folha BR, em cima da notícia, vejam vocês. Reportagem local dos fatos. Ouvindo as partes envolvidas e, acima de tudo, levantando a matéria com informações, com os agentes da notícia, para que a gente leve para o leitor uma matéria completa. Folha BR aqui, direto da Casa de Abraão. Trabalho do presbítero Moura. E a reportagem em contato direto com os alunos, os adictos, que estão aqui buscando recuperação. Todos sabemos que trata-se, a dependência química trata-se de uma doença. Todos eles estão conscientes de que vão ter que lidar com essa doença a vida inteira. E principalmente evitando as consequências dela. Mas eles estão aqui conscientes, buscando tratamento, para que eles possam recuperar as suas vidas, a sua capacidade de cada um. Estamos com cinco alunos aqui diante de nós. Nós, por uma questão de respeito, não só a eles, mas aos familiares deles. Porque isso, sem dúvida, é um sofrimento, tanto para eles, quanto para a família, até que se supere. Então nós, por uma questão de respeito, vamos focar aqui na altura do peito deles, para que ninguém veja o rosto. Mas vamos ouvir o que nos interessa efetivamente. Tanto a imprensa, quanto a sociedade. Vamos ouvir da palavra desses próprios rapazes, um pouco da experiência que eles estão vivendo. E do que eles têm a nos ensinar sobre isso. Porque todas as famílias correm esse risco e estão expostas a esse risco. Folha BR, em cima da notícia, abrindo a matéria. Jovem, seu nome? Lucas. Lucas, sua idade? 18 anos. O senhor? Ailton. Ailton, idade? 45. Você, jovem? Eu sou o Fernando, 26 anos. Você? Leiton, 29. Você? Augusto Júnior, 26. Muito bem. Foi sua família que fez contato com a obra aqui? Com a Casa de Abraão. Há quanto tempo você está aqui? Estou há cinco meses. Você sofreu alguma violência, alguma ameaça, alguma intimidação? Não, senhor. Por o contrário, eu estou exatamente bem e procurando minha melhora a cada dia. E a sua família, o contato que você já teve com ela? Está mais satisfeita? Está otimista? Muito mais satisfeita. Outro Lucas, outra pessoa. Além de mim aqui, só tem vocês? É isso? Além de mim aqui, que estou aqui, tem mais alguém da organização da casa? Não tem? Não. Ótimo. Muito bem. É espontâneo isso que você acaba de falar? É espontâneo. O senhor? A Hilton. O senhor Ailton. O senhor Ailton usava medicamentos, não estava numa situação nada boa. Estava perdendo o físico do corpo. Não sei que tipo, a tentação, né? Só Deus sabe. E aí eu fui perdendo o equilíbrio e fraco e pensibilidade. E aí me internaram aqui. O senhor tomava medicamento forte? Eu tomei medicamento. Sem prescrição médica? Às vezes, outras vezes não. Podemos dizer que o senhor era viciado em medicamentos? É, em medicamento para controlar o sofrimento e o pânico. E aí acabava descontrolando mais ainda? Mais ainda. Porque tomou mal esses medicamentos? É, porque prejudicou estamos, né? Muito bem. Muito bem. Como é que o senhor está sendo tratado aqui? O senhor... Bem, graças a Deus, bem. Não há nenhum momento assim que o senhor sofra alguma ameaça? Não, não. O senhor sofra alguma intimidação? O pastor reclama um pouquinho, mas ele tem que reclamar porque tem uns que é marrudo, outros é bom, outros é ruim, mas o pastor é calmo. Aí é uma questão de disciplina. Disciplina, é. Muito bem. Muito obrigado, senhor Hilton. E a disciplina da casa é essa? Senhor Hilton, é espontânea essa sua declaração, senhor Hilton? O senhor está falando isso tranquilamente? É, é a verdade. Muito bem. Jovem, seu nome mesmo, por favor? É, sou o Fernando. Fernando, e aí? Como é que está a vida aqui, Fernando? Está tudo indo bem, graças a Deus. Estou tendo mais uma oportunidade de estar se tratando. Tudo tranquilo. Fernando, você usava o quê? Eu usava os quatro itens só. O álcool, a maconha, o crack e a cocaína. Você é de onde? Sou de Guarulhos. A sua família que entrou em contato com o local? Isso, exatamente. E você vem sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de violência aqui? Não, pelo contrário. Estou cada dia mais conseguindo conquistar as bênçãos de Deus, orando e estar sempre no caminho do bem aí. Muito bem. Muito bem. Tenho que agradecer. E a sua família está mais otimista? Está mais animada? Com certeza, né? Com tudo, eles estão melhorando também. Estão mais animados, melhorando cada dia mais. Você dizia que bebia desde os 16 anos, é isso? Foi os 16 que eu experimentei todas essas drogas, tudo de uma vez. E vem esses 10 anos aí usando dessa maneira? Isso, exatamente. Já tentou outras internações? Já tentei, tive essa aqui a quarta internação. Muito bem. Acha que dessa vez vai? E só querer mesmo levar a sério e estar praticando o programa, né? Muito bem, muito bem. E respeitando disciplina? Exatamente, né? Tudo pelo certo, né? Fazendo a minha parte aí na fé com Deus. Muito obrigado. De nada. Você mesmo, jovem? É o Clayton. O Clayton. Clayton, você tem uma história um pouco diferente. É verdade. Eu cheguei aqui, eu estava em casa, a minha mãe já não me aguentava mais. Estava a ponto de mim já sair para a rua, só que eu não tinha nem condições de estar saindo para a rua mais de semana acordado. Meu problema é crack, cocaína e bebida. O Céu me inventou, mas o problema era pinga pura. Uma pessoa que a sociedade já não dava mais nada, né? E o que aconteceu, não sei com quem, não sei aonde. Eu arrumei o telefone do pastor, eu consegui encontrar um cartão telefônico, pedi socorro por ele por telefone e disse que eu não tinha nem condições de pagar a casa, mas que ele pudesse fazer algo por mim. Ele se sentiu de ajudar eu e falou para a minha mãe, às duas horas você esteja aqui. Foi meio complicado ajeitar ter uma pessoa para me trazer, mas me trouxeram para cá. O pastor abriu as portas para mim, já faz 40 dias que eu estou na casa e está sendo uma benção para mim. Minha mudança foi extraordinária. Todos os sextos eu falo com a minha mãe, minha mãe está muito contente pela minha atitude, pelo que aconteceu e eu só tenho a agradecer pelo que tem acontecendo que o pastor abriu os braços na hora que eu pedi socorro. Desde então você sofreu alguma violência, alguma ameaça, como você mesmo diz, pelo contrário, você está muito grato porque foi recebido, acolhido e está em um crescimento. Exatamente, recuperando meus talentos e com o meu caráter principalmente. E com a força de ter sido espontâneo. É verdade. Muito bem, muito obrigado. Você é jovem com essa camisa feia e... Não é nada, é corrente, rapaz. Fala para a gente um pouquinho da tua história, que também é uma história um pouco diferente. Meu nome é Augusto Júnior e esse meu problema, eu já estou há um bom tempo sem usar cocaína, mas eu estava com a predisposição, vamos dizer, ao uso. Então quando eu fui internado, eu estava no uso de maconha e de bebidas, mas eu já estava... Já é um passo de cair na cocaína de novo. Exatamente, já estava na compulsividade para retornar a cocaína e isso ia ser meu fim, ia ser um agravante. E eu vejo que Deus, porque eu não consigo não falar de Deus nessa obra, eu sempre fui muito arredio, rebelde, sempre tive muita dificuldade com uma disciplina social. Eu sou criado no Grajaú. Muito bem. E usava cocaína, maconha e bebida alcoólica. E como você dizia, teve um momento em que você falou, nossa, vou cair nessa cocaína de novo com força. Porque eu tenho predisposição ao uso da cocaína. Os outros, na verdade, são um encaminhamento, quase que uma justificativa para chegar lá. Exato, exato. Muito bem. Assim, se eu entrasse nisso... Você ia morrer? Você acha que você ia morrer? Eu acho que eu ia causar calamidades. Entende? Qual a sua idade? Eu tenho 26 anos. 26 anos. 26 anos. Do Grajaú, cocaína, maconha e álcool. É, mas até um instante eu estava na casa da minha mãe, porque assim, a droga foi me tirando a capacidade de construir. Muito bem. Ela foi me tirando o foco da vida. De produzir qualquer coisa. Exatamente. Mesmo tendo potenciais para, enfim... Sim, enfim, claro, potencial, lógico. E causando sofrimento na sua mãe. Exatamente, na minha família. Muito bem. Algum momento aqui que você se sinta intimidado, ameaçado aqui dentro? Não, porque eu sou homem. E aqui eu venho sofrendo com o benefício do que a disciplina traz. Não tem como não abranger ela de uma forma rápida, né? Porque eu venho sendo moldado no meu caráter como homem, como pessoa, na minha postura, né? Tomando posição para que eu possa retornar à sociedade. Muito bem. O partindo de você, então, agora já fazer esse giro aqui com vocês, né? Fazer já uma roda aqui sobre esse assunto, que é aquilo que eu falei para vocês a respeito da gente levar uma mensagem para a sociedade de como tudo isso é um pouco diferente do que as pessoas imaginam. Exato. Dentro disso que você coloca, quer dizer, o que se sofre numa recuperação nem se compara com o que se pode sofrer na rua. Na rua, é isso? A casa tem um caráter avaliativo de evidenciar e denunciar aquilo que você possa ver, né? Aqui é um lugar de oportunidade. Ó, acorda para a vida, você tem esses problemas, a casa faz isso, né? E se você foge da sua mediocridade, da sua forma manipuladora de ser, se você foge disso, a cobrança da rua vai te disciplinar. Aí vai doer. Aí vai doer. E as coisas que se sofrem na rua. Exatamente. Ou seja, o sofrimento do tratamento não se compara aos riscos do drogadito na rua. E são essas as consequências, porque eu falo que eu convivi com algumas pessoas que estão defamando, né? E eu sou prova disso, porque hoje eu sou testemunha, minha família está sendo restaurada, meu pai e minha mãe estão voltando ao matrimônio depois de 10 anos. Sendo que eu uso droga desde os meus 16 anos, desde a separação dos meus pais. Então vem toda uma história. Então, na verdade, junta-se a sociedade, problemas familiares. Então, isso aqui é uma obra de Deus. Então, só Deus para restituir, instaurar, instituir novamente a dignidade do homem e da sociedade. Aqui não é um spa que as pessoas venham e fiquem aí cortindo a natureza. Não, não. Aqui o trabalho do caráter é um trabalho duro, né? Isso é verdade. E é sofrimento, porque quando você tem que se ver, tem que se olhar, às vezes dói, né? Verdade. E principalmente vivendo a fase que está vivendo e as coisas e você se vê naquele momento que você não está drogado, você não está anestesiado. Você está de cara com a realidade do que você é, do que você está deixando de ser também. E isso tudo dói, machuca, né? E aí a negação disso é que é o problema. Nem tanto. É assim... Tem pessoas que estão convictas do que querem, assim, como eu sei o que eu quero. Mas assim, entre 10 pessoas, vamos dizer que metade quer e metade está empurrado pela família. E aí inventa dores, inventa doença. E em relação ao que o senhor falou também, uma agressão entre alunos, a casa não admite nem isso que está acontecendo. Então, quer dizer, a pessoa não tem o que dizer que apanham nem entre alunos, porque a casa não admite isso, né? Não, eu digo que, senhor Landa, na pior das hipóteses, é muito menos risco do que a queda na rua. Nós temos uma programação aqui dentro, né? Não sei se pode até dar uma olhada. Sim, nós já demos uma olhada lá, espontâneo. Eu digo assim, né? Porque o famoso bom malandro, vamos dizer assim, que ele pode ser aquele astuto com uma serpente e simples como uma pomba. Você pode dar uma olhada nessa característica de um comportamento moral. É o que se é necessário para uma disciplina, uma ordem. Porque se nós não enfrentarmos os nossos tratamentos para que nós saímos aqui em ordem de essência, nós vamos continuar sendo calamidade para a sociedade, enquanto nós possamos ser solução. Então essa que é a verdade. O drogado mente? Muito demais. Só que ele pode transformar a manipulação dele para uma transformação social e não para mentira. O drogado manipula? Manipula sim. Ah, essa tendência de se colocar como vítima de tudo? Ah, ele para tudo ele vai arrumar uma desculpa, né? Uma desculpa. Ele vai se tornar vítima em todos os casos para ele fazer uso daquela droga, né? Que ele necessita. Ele vai ser vítima de tudo. Ah, por causa disso daqui eu vou pegar e vou me acabar. Ah, por causa disso daqui eu vou pegar e vou cheirar, vou fazer o que eu quiser. Então ele vai sempre ser a vítima, né? Mas ele vai usar manipulação e essa história de vítima para fazer uso. Mas nada do que está acontecendo, só a manipulação mesmo, de verdade. Acho que ser o maior condutor para o uso da droga é essa postura perante a vida de se colocar como vítima, não assumir as responsabilidades sobre nada e se libertar para o uso da droga. Falar, eu vou usar porque é o seguinte, por isso, por aquilo, por aquilo. Deixa eu dizer, referente a isso, tem muito bandidão por aí, né? Os caras que pensam que é bonito, bater no peito, fazer escândalo, usar droga. Eu digo para você que o bom malandro, mas ele quer buscar o bem comum social. Então se você pensa que buscar o mal é fazer bonito para os outros, está errado. Está errado. Porque você tem que ter uma moral impecável. A coragem é viver a vida sóbrio, é isso que você quer dizer? Exatamente, exatamente. Essa que é a verdadeira coragem, é viver a vida de cara limpa. É, é viver limpo. Essa daí é a maior coragem. Coragem mesmo. É a maior coragem de um adicto hoje em dia. E a alegria que todo homem tem, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu considero que é importante, tendo em vista que você queria falar alguma coisa. Porque assim, de qualquer forma, eu acredito que você encarar viver a sua forma de amar, porque nós nascemos para amar, além da paixão, porque a paixão é instante, mas ela passa. Então você vive a forma de se desmembrar, de se descaracterizar, de se distribuir, de ser descartável. Quando você ama, você é inteiro verdade. Então isso que é o desafio de ser humano. O drogado é egoísta, vive só para ele. Exato. É isso? Exatamente. E aí que falta o amor. Exato. Não ama ninguém, não divide nada com ninguém. Exato. E quer tudo para ele. É um amor egoísta que tira a Deus do centro e joga o próximo para esse canteio. É isso que acontece. Muito bem. Muito edificante essa conversa com vocês. Eu espero vir mais vezes aqui para ouvi-los. Eu acho que o que foi passado aqui já é um ponto inicial para que a sociedade comece a refletir sobre essas questões. E até para que também no cotidiano, no contato com seus filhos, etc., perceba certas condutas que não são legais. A gente já passou um pouco aqui. Porque a gente não deixou de dizer que, além de tudo, principalmente quando ainda não está com aqueles sintomas piores, o drogadito é muito sedutor. Ele seduz a todo mundo e consegue levar na lábia todo mundo. Eu vou perguntar a vocês o seguinte. Se o pastor, se o presbítero teve problema de 115 internados que ele teve aqui. Se ele teve problema com três, dois a três, o que vocês consideram essa margem? Vocês como adictos? São pessoas sem escrúpulos, sem caráter e que não tem responsabilidade com seus atos, que estão querendo por encerrar um trabalho que está restaurando vidas aqui. Então, é uma atitude irresponsável. O meu ponto de vista é de que são 115 a 3 num jogo de futebol. Vamos dizer que são pessoas que já saíram daqui caídas e não queriam nada com nada. Queriam ter saído antes para poder estar usando drogas e, com certeza, elas estão caídas. Se não estão caídas, falta pouco tempo. Na margem de 3 para 115, o trabalho vai bem? O trabalho vai ótimo, excelente. Lidando com adictos de 3 para 115 é extraordinário o resultado? Muitos serão chamados. Agora quem vai escolher é com Jesus. Gente, pelo desafio de lidar com o adicto e com as suas abstinências e com as suas negações, o sujeito começa a negar que ele está aqui, por que eu estou aqui, eu quero ir embora, e começa a arrumar uma desculpa qualquer para ir embora. É difícil o trabalho do presbítero, vocês consideram? Lógico, muito difícil, muito difícil. Quando está acalmando de um lado, vem problema do outro. Quando acalma do outro, vem um que está doente, o outro está tendo ataque, o outro quer ir embora, o outro que surta. Conclusão, havendo de vocês, 3 para 115 é uma margem extraordinária. Mas você perguntou referente ao pastor, eu vou dizer, ele é um homem que luta, nós podemos acompanhar o suor dele para conseguir alimento, para conseguir todas as providências para casa. E eu falo para você, o Ministério Público, a saúde, ela deveria dar atenção para trabalhos como esses, que não ficam se usufruindo de dinheiros de remédio, para poder ter em foco vidas e não valores econômicos. Aqui você está recuperando caráter, e essas clínicas que são beneficiadas aí... Não estão trocando uma droga pela outra. Exatamente. Isso não adianta nada. Com o tempo, eu só voltaria a usar a minha droga de preferência. Vocês se disporiam a testemunhar no Ministério Público em favor do presbítero, do trabalho, da obra? Sim, senhor. Sim, com certeza. Com certeza. Você também. Muito bem. Eu sinto um grande desejo há tempos disso. Para finalizar aqui, eu preciso fazer então essa última ponderação, e eu perguntava para os meninos aqui exatamente isso. Se existem três questionamentos no universo de 115, considerando a gravidade dessa doença e do que ela pode levar às suas vítimas, aos seus pacientes, Gente, vamos falar sério, né? Vamos respeitar a inteligência, inclusive dos leitores da imprensa local. Muito obrigado a cada um de vocês. Fica aqui o compromisso da volta do jornal aqui, para vê-los aí daqui um mês, dois meses, mais evoluídos ainda. Morar por isso. E muito mais uma mensagem? Ah, pois não. E é isso. Folha BR, direto da casa de Abraão, com esses rapazes aqui, que vão se recuperar. Em cima da notícia. Folha BR, em cima da notícia, vejam vocês nesta sexta-feira às seis. Folha BR cumprindo uma antiga dívida, uma dívida social que a Folha BR tinha de visitar a casa de Abraão. A casa de Abraão que vem aí já acolhendo morador de rua, inclusive, várias matérias de Folha BR, inclusive uma delas que, algumas delas que resultaram numa moção de congratulações ao nosso repórter à época, né? E ao próprio Presbítero, né? É uma moção que a gente acaba de fotografar lá na sala. Presbítero, boa tarde. Boa tarde. Prazer em nos receber, muito obrigado, viu? É um prazer a gente estar aqui. Aqui no seu trabalho. Viemos meio que forçosamente, né? Era pra cumprir essa pauta antes. Mas diante de algumas especulações, aí que saíram na imprensa, a gente se dispôs a vir aqui pra fazer uma matéria um pouco mais aprofundada. E fomos muito bem recebidos, muito obrigado. Queria começar descontraindo um pouco, falando a respeito dessa horta aqui. Muito bonita essa horta. Como é que eu trabalho dessa horta aqui, Presbítero? A horta, ela tá aí, né? A gente faz um trabalho, os próprios alunos prepararam a horta. Ah, são os próprios alunos. Os próprios alunos prepararam, agora ela vai colher, né? Do próprio produto, né? Os alunos prepararam a horta aqui, a gente... Tá bem mantida, né? Os canteiros bem limpinhos. Eles trabalham quase que diariamente, né? Isso. A manutenção da horta, né? E aí vira alimento. É. Daqui mesmo o alimento deles, né? E do alimento... Salada boa, hein? Sem agrotóxico. Isso aqui é bom pra recuperação, pastor, porque... Faz bem pro organismo, pro físico, pro corpo. Na parte que é a parte do corpo, isso aqui vai muito bem. Vai muito bem. Pastor, parabéns pela horta. Bonita a horta. Muita gente de Uquitiba não tem uma horta no seu sítio, né? E vocês têm uma horta bonita aqui. Grande. A horta tem uma história, né? Se você repagou ali, na entrada da horta, o nome da horta é a Horta Recanto da Benção. Recanto da Benção é uma clínica que tem lá em Parelheiros. E foi lá que eu aprendi a lidar na horta, né? Passei lá no Recanto da Benção, lá e aprendi a lidar com a horta, lá e trouxe pra cá. Então por isso que eu faço essa homenagem do Recanto da Benção, né? Entendeu? Muito bem, muito bem. Muito bem. Onde eu aprendi a mexer com a terra, plantar, cultivar, né? Passo isso pros meus alunos aqui e você tá vendo, ó. Eles cuidam dela com muito carinho, muito amor. Pastor, parabéns. Conversamos com cinco alunos aqui do... Conversamos com mais. Mas registramos uma roda de conversa com cinco alunos. Legal. E eles se disseram muito bem tratados, muito bem acolhidos. Inclusive alguns deles até sem recurso pra vir, mas que foram acolhidos assim mesmo, etc. E todos eles foram unânimes no sentido de afirmar o quanto o adicto é manipulador, se coloca como vítima diante de tudo pra negar, negar, negar a sua dependência química. O adicto que não está pronto pra se recuperar e que não quer tratamento, seu maior problema é a negação. É quando ele entra num processo de negação e ele atribui problemas a todo mundo, erros a todo mundo. Ele é vítima de tudo e ele constrói um argumento pra voltar pro seu uso da sua drogadição. Os meninos foram unânimes nesse depoimento de que o processo de volta, de cair novamente, é exatamente esse. Começa pela negação de que ele não está precisando tanto assim de tratamento, aí ele começa a manipular, aí ele começa a mentir e aí ele cai e atribui culpa ao mundo inteiro ao redor dele, menos a ele próprio. É verdade, ele precisa de alguma forma justificar a sua permanência de volta à sociedade, né? O senhor foi um drogado? Eu tive um problema sério com o uso de drogas, né? O Caim... Sofreu muito? Demais, demais. Só saiu quando bateu de frente consigo mesmo? É verdade. Fiz o tratamento, busquei ajuda, fui acolhido e... Quando eu caí em si, né? Foi dentro da minha família, né? Minha filha... Conta pra nós, sua menina é de sete anos, te deu um choque de moral. Deu um choque de moral. Na época, hoje ela tem treze anos, na época ela tinha sete. Ela falou, por que você não morre pra dar sossego pra mim e pra minha mãe? Falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E foi ali onde eu me encontrei... E parou de culpar todo mundo? E parei de... Foi ali que eu entendi que o errado era eu. Muito bem. Foi ali que eu entendi que o errado era eu. A maior doença da dependência química não é a química sintética em si, é a ponta do uso. Mas é o que conduz o uso, o condutor. É a falta de moral, de disciplina, de responsabilidade, de amor à sua família, ao contexto social, à sociedade. O senhor acha que é isso? O drogado é egoísta? Só pensa nele, né? Quando dá os cinco minutos ele não pensa em ninguém. Só pensa nele. Nesse trabalho aqui na Casa de Abraão eu venho vendo muito isso. As famílias ligam pra gente desesperadas. Desesperadas. E a gente não sei de que lhe ajudar porque eu vim desse mundo. E eu vi o desespero da minha família, mas eu não enxergava. Eu via, mas eu não enxergava. Porque na realidade eu só pensava em mim, né? Eu só pensava no meu prazer. O meu prazer e mais nada. E se dane o mundo. E se dane o mundo. Não precisava mais nada. E quando eu entendi que eu realmente estava errando, que eu realmente estava fazendo mal pra minha família, aí eu falei, eu preciso me cuidar. Eu preciso de ajuda. E hoje eu entendo essas famílias. Quando você parou de negar, quando você parou de ser manipulador, mentiroso, etc. Aí eu entendi que o errado era eu. Entendi que o errado era eu. Aí eu busquei ajuda. Você? Aí eu aceitei ajuda. Porque na realidade, pessoas da minha família sempre tentam me ajudar. Mas eu não aceitava. Quando eu aceitei e admiti que o errado era eu, aí a coisa mudou. Você saiu dessa vida e de toda essa humilhação, que era tanto sua quanto da sua família, enfim. Porque o drogado, ele causa um transtorno não só na vida dele, como na vida de todos ao redor dele. É um sofrimento generalizado. Se fosse um sofrimento só dele, mas é uma coisa generalizada. E a sociedade hoje, inclusive, sofre também aí nas ruas, com o efeito das drogas. Portanto, o sofrimento da droga não é individual da pessoa. Ele irradia, ele se espalha pelo contexto, pelo cotidiano. Quem está em volta sofre junto. Sofre junto. A sociedade... Olha, existe uma coisa chamada codependência da família. A codependência, hoje ela assim, ela arrebenta com a família. Entendeu? Você, a partir do momento que se predispôs a devolver essa recuperação que você teve, que você se sentiu salvo, reereguido moralmente, reinserido na sua família, amado de novo e amando de novo. Enfim, todas essas alegrias que você teve após vencer tudo isso e te deu aquela vontade de devolver isso tudo, né? É. Para quem você pudesse devolver, né? Você sabe que eu vou te falar uma coisa, André. Na realidade, eu estou em tratamento aqui com os meninos. Sim. Você entendeu? Exatamente. Porque o que acontece... É uma doença para a vida toda. É uma doença para a vida toda. Muito bem. Então você tem que ter a sua manutenção. A pessoa que tem diabetes, ela toma insulina. É preciso higiene, é preciso horário para acordar, horário para dormir. Isso. É preciso uma disciplina, é preciso um ambiente que favoreça a recuperação, uma horta bonita. Enfim, é aí que muitas pessoas... Você sabe o que acontece? Sente ter um problema de se adaptar a uma nova realidade. Sabe por quê? O mundo, hoje, ele tem regras. O mundo é feito de regras. E aqui dentro, tem regras para se seguir o horário de levantar, o horário de tomar um café, o horário de almoçar, o horário de deitar. Isso não é uma recuperação? Não é uma recuperação. Se fosse um spa que o sujeito se joga aqui... Sim, aqui não é um spa. Ele pode ficar aqui 10 anos, agora que ele botou o pé na rua, ele cai na droga. Porque ele está levando uma vida de drogado. Sem droga, mas uma vida de drogado. Uma vida de drogado, justamente. O que ocorre é assim, se a pessoa não tiver regras na sua vida, como é que ela vai viver lá fora? Como é que ela vai voltar para o mundo? Porque, infelizmente, eu vivi isso, tá? Eu vivi isso. Quando eu estava no mundo das drogas, eu não me importava com nada, com horário, com pessoas. Eu vegetava, né? De manhã, quando eu chegava em casa, eu ia dormir, a sociedade levantava para ir trabalhar. Então eu não estava nem aí. Egoísta. Egoísta, você entendeu? Gostou? Diga. Nós aqui tivemos um papo aqui, hoje, inclusive eu disse aos alunos, a gente quer daqui um mês ou dois meses voltar aqui e fazer uma nova matéria, para acompanhar a evolução deles. Virem aqui bater mais um papo com o senhor, para que a gente leve essa mensagem, essa experiência para a nossa sociedade. E queria agradecer a oportunidade, né? Parabenizar pelo trabalho. O senhor está contando quantos jovens aí? 35 jovens eu tenho aqui hoje, mas vale a pena dizer que do dia 15, olha o interessante esse número, do dia 15 de dezembro de 2013, perdão, 15 de dezembro de 2012, até hoje, dia 6 de setembro de 2013, passou nessa unidade aqui 115 pessoas. Hoje a gente tem 35 alunos, ou seja, as pessoas não querem o tratamento. A gente tenta ajudar, eu dou o meu melhor, eu tento ajudar, tento mostrar, mas... Não é brinquedo, né? Não é fácil. As pessoas que não pensem que elas vão se drogando e que depois elas vão se recuperar, porque na verdade o senhor dizia que 10%, 15%, 20% é que conseguem aí se salvar. Você sabe quem diz isso? Não é eu. O Conselho Mundial de Saúde, ele fala de cada 10, um se recupera. Então veja que não é brinquedo, a gente também aqui não está vendendo uma coisa de que... Não, não é. A pessoa pode se drogar e quando ela vier aqui ela vai ficar boa, não fica, não é assim. Não estou te dizendo, a gente passou 115 aqui, hoje tem 35, mas os que foram embora, todos foram embora antes de terminar o tratamento. Ninguém terminou o tratamento. Quem caiu não terminou o tratamento. Ninguém terminou, ninguém cumpriu. Nosso tratamento aqui é a gente fazer uma proposta de 9 meses, ninguém. Ninguém cumpriu, ninguém foi embora. A nossa porta aqui ela é aberta, a clínica aqui é uma clínica voluntária, né? A pessoa vem para se tratar, no momento que é embora eu não posso segurar. Por isso que eu te digo, ninguém terminou o tratamento. Houve um período em que o senhor nesse afã de ajudar e etc e tal, e principalmente, tendo em vista que a tua cura veio da família, você é mais sensível a apelos de família. Então, família liga, desesperada, pelo amor de Deus. E algumas vezes você foi mesmo e buscou e trouxe, colocou aí e etc e tal. Você, em razão da obra, em razão principalmente do resultado do trabalho e do avanço do trabalho, da perspectiva do trabalho, resolveu sair dessa linha do involuntário. É, o involuntário, na realidade, o que eu quis fazer foi ajudar pessoas desesperadas que ligavam para a gente. Pô, vem aqui, me ajuda, ele está roubando tudo, está quebrando, eu preciso de uma ajuda, vem me buscar. E eu, naquela vontade de ir buscar, naquela vontade de ajudar, eu fui. Pessoa na rua, exposta a frio, exposta ao risco de morte. Morador de rua, com problema, família ligando para a gente. O pastor, ele está lá embaixo da ponte. Com ferida, com tudo. Eu busquei gente dentro do esgoto na Vila Maria, para você ter uma ideia. E traz para cá, a gente tenta segurar e vai daqui, vai dali. Meu, fica aí com a gente, entendeu? E a família, não, ele não pode vir embora. Pelo amor de Deus, se ele vir embora, acaba a minha paz. Rapaz, eu só tive problema. Só tive problema. Conclusão, conclusão. Bom, sujeito sai, sujeito sai. Hoje eu tenho 35 alunos. Muito bem. Tá? Você pode perguntar para os 35, eles estão aqui porque quer. Muito bem. Entendeu? Eles não estão aqui obrigados, porque eu não tenho como segurar, eu vou ter problema. Muito. A própria sociedade, a própria justiça, o próprio governo não me ajuda. Eu tenho um aluno aqui assim, hoje, um aluno, que é o senhor Francisco, pela justiça. Mandato judicial para ele ficar aqui, tem que ter internado comigo aqui. Uma ordem judicial só para o voluntário. Muito bem. Porque a família interditou ele, a família não foi a clínica, a família interditou ele e colocou ele aqui, interditado. Então, se ele for embora, mesmo assim, se ele quiser sair, eu tenho que deixar. Só que aí eu tenho que informar ao Poder Judiciário. Um recado que fica bem claro, não adianta ligar para o senhor para ir buscar alguém, porque o senhor não vai. A primeira pergunta que o senhor vai fazer é, ele quer? Ele quer o tratamento? Eu até vou buscar, desde que ele crie o tratamento. Exatamente. Sabe o que acontece? A família quer trazer. Ele quer vir, mas ele fala assim, amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou. Então, o que a gente faz hoje é o seguinte, a gente vai fazer o resgate? Vai fazer o resgate, sim. Mas ele vem tranquilo, entendeu? A gente chega lá, vamos lá. Assinado um termo de responsabilidade. Aceitação de tratamento. Assina um termo de aceitação de tratamento. Aí a gente coloca ele. Se ele não assinar esse termo, ele não fica, não vem. Temos notícia, embora o senhor tenha dito que possa eventualmente haver mais uma, de duas reclamações, de duas contestações em relação ao seu trabalho, que sejam três. no universo da 115, como diziam os meninos aqui, eu quero em nome do meu público, parabenizar o senhor. Obrigado. Porque a gente sabe que qualquer desconforto que um aluno tem aqui é muito, muito menos grave do que ele pode sofrer na rua, caído nas drogas, sob o risco de morte e de todo tipo de violência, realmente violência, na rua. É verdade. Portanto, chega a ser uma hipocrisia a gente também condenar um trabalho como esse, em razão de uma reclamação aqui e outra lá, porque a gente sabe o que é o mundo lá fora na vida de um drogado, na vida da família do drogado e na vida da sociedade em meio a esses focos de drogadilândias que existem por aí. Portanto, pastor, nosso cumprimento, porque a margem do senhor está muitíssimo positiva. Obrigado. E a gente veio aqui, veio uma casa limpa, um monte de jovens aí, alguns senhores inclusive, idosos, né, também. Vale a pena dizer, desculpa te interromper, esses idosos aqui são problemas de álcool, viu? Muito bem. É problema de vício. Aham, alcoólico, exatamente. É alcoólico, entendeu? Porque a pessoa pode pensar, ah lá é um asilo? Não, aqui nós trabalhamos com a dependência química. Então, eu tenho o senhor Francisco, que é de 73 anos, intervisado pela justiça, problema de álcool. Ele bebia a cachaça pura, entendeu? Muito bem. E ele está com a gente aqui hoje fazendo esse lugar também. A gente percebeu a preocupação do senhor com a imagem da casa. Eu, francamente, pelo que vi, pelo que acompanhei, eu digo ao senhor que não há razão nenhuma para o senhor se preocupar tanto. A casa, por si, o trabalho tem uma imagem positiva dos próprios alunos. A gente pode registrar aqui em loco, porque a gente veio no local dos fatos conversar com os alunos. Portanto, siga com o seu trabalho, porque o seu trabalho é muito importante para a nossa sociedade. Que mal tenha onde acolher um morador de rua, quanto mais um drogadito. Então, a contribuição do senhor para a nossa cidade e para essas famílias e para esses alunos ultrapassem muito quaisquer pequenos questionamentos aí. Ainda que algum deles tenha algum fundo de verdade, ficou demonstrado aqui o quanto o drogado que não quer tratamento, o quanto ele se dispõe a fazer de tudo para não voltar a ter tratamento e a denegrir quem tentou tratá-lo. Obrigado, viu? Eu posso deixar um recado? Por favor. Você que está do outro lado aí, que quiser nos ajudar, a casa já pronto, com as portas abertas aqui. A gente precisa de ajuda, precisa de apoio. Nos ajude, nos visite. Vem aqui conhecer o nosso trabalho. Clínico, especialista, quiser ajudar também. Psicólogo, psiquiátrico. Enfim, juiz de direito, promotor público, advogado. Por favor, a gente precisa de ajuda, a gente precisa muito aqui de ajuda. A casa já pronto, está com as portas abertas aqui. Você que puder nos ajudar, por favor, nos ajude. Isso é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade inteira. Toda família está exposta a esse drama, né? Toda família pode ter um drogadito. Você que tem um testemunho bom, pode vir trazer uma palestra aqui para os alunos. Nos ajude. Muito bem, muito bem. Vem bater um papo aqui com os alunos, dá força a eles, né? A gente precisa. Presbítero, pastor, muito obrigado, grande prazer. Força, força na peruca. Obrigado, galera. E é isso. Folha BR, direto da horta aqui, em cima da notícia. E vejam vocês, fechamento da matéria, né? E ninguém é de ferro, né? A gente foi convidado aqui para um café, um belo café. E... Pastor, esse pão é maravilhoso. Uma delícia. Pão feito aqui, feito aqui para os alunos? Feito pelos alunos. O senhor dizia que o senhor não faz nem ideia da receita disso aqui. Mas que os alunos passam uns para os outros. Passam uns para o outro, né? Começou há oito meses atrás, um aluno passou por aqui, ensinou o pão, fez e até hoje. Um vai passando por outro. Que delícia, um pão caseiro. E estamos aqui com o supervisor, que dá aí todo o suporte aí para o pastor. E que tem uma história de vida aí fantástica, de superação, né? De muito sofrimento, lá na rua, lá na dicção, né? É verdade. E que dizia para mim que trabalha naquilo que ama e que, portanto, não trabalha, né? É verdade. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu entendo esse trabalho como um prazer, né? Amor. E um tratamento permanente. É, eu continuo no meu tratamento, meu tratamento, ele vai perdurar. Eu me vejo nessa casa, numa futura casa. Esse é o meu trabalho, é ajudar. Porque um dia alguém estendeu a mão para mim, né? E ajudando, você está se ajudando. Com certeza, com certeza. Se mantendo sóbrio. É, assim, tem coisa melhor. Feliz, amado, amando. Feliz, ganha confiança da família, os filhos já se aproximam, né? Sua palavra começa a ter um peso. Isso é muito bom, né? É uma sensação que não tem como você descrever, né? Quando você chegar em casa, os filhos abraçar, demos a volta por cima e é possível. É possível. Você é linha de frente. Você, na área da disciplina e da organização, do funcionamento da casa, é linha de frente. Isso, exato. Existem pessoas aqui que nunca fritam ovo. E hoje são cozinheiros da casa. Então, a gente coloca o aluno onde ele se identifica. Numa horta, na cozinha, na limpeza da casa. A gente ensina a importância de se ocupar dentro da casa. É claro que o sentimento de ir embora, o sentimento... A gente tá na rua, nunca se preocupou em cortar o cabelo. Quando a gente tá internado, a primeira coisa que a gente quer fazer é pra rua pra poder cortar o cabelo. Olha, vamos relatar aquilo que a gente viu agora, agora, agora. Aquele senhorzinho, né? Isso. Senhor Daut. Senhor Daut. Senhor Daut. Ele tá há quanto tempo aqui? Ele tá aqui já com a gente, indo pra seis meses. Indo pra seis meses. Aí, ele resolveu que agora ele vai cuidar da saúde. Vai passar por exames médicos, etc. Ele bebia, ele só bebia. Nunca se importou com a saúde. Bebia, bebia, bebia. Agora que tá internado, o desejo, né, meu pastor? A vontade de usar. Então, faz com que ele sinta no dever de cuidar da saúde. E ele encontrou essa justificação. Encontrou. Você acha que ele acredita nisso? Ele acredita nisso. Só que ele, você viu como ele falou, Laura, eu preciso em segunda, tá? Porque eu quero me cantar segunda-feira. Quer fazer um check-up? Quer dizer, a maioria dos alunos que caem, que entram aqui, eles têm nunca sentido dor de dente. Mas, ao entrar dentro de uma casa de recuperação, com dois meses, já começa a dar dor de dente. Quer tomar vitamina pra engordar. Na realidade, na realidade, quando o adicto, ele é tão mentiroso, eu falo isso por, passei por isso. Eu mentia tanto pra minha família, que eu mesmo acreditava nas minhas mentiras. Entendeu? Eu gastava o salário, falava pra minha mãe que eu fui assaltado, né? E depois ia na delegacia, fazia um boletim de ocorrência, inventava um japonês de olhos verde, alto e forte. Quer dizer, eu mentindo, acreditava na minha própria mentira. Então, a gente sabe lidar com isso. Pra ser bem claro, nós fomos preparados por Deus pra estar aqui. Porque nós sabemos o que é o adicto e nós sabemos tratar como ele deve ser tratado. Até porque quase ninguém se dispõe a realizar esse trabalho que vocês realizam. Então, você tem que ser coisa de Deus mesmo, que dá o dom pra pessoa. Você entendeu? Porque na sociedade é difícil encontrar quem queira lidar com essa situação. O senhor, o senhor do micro-ondas, conta o que o senhor fez com o micro-ondas, pastor? Então, eu tinha o micro-ondas e um forno elétrico em casa. Dos dois na tomada. Aí eu tirei o micro-ondas, levei lá no ferro velho, peguei ele por 100 reais pra mim usar drogas. Aí no outro dia eu vim buscar. Aí minha esposa chegou em casa e falou, cadê o micro-ondas? Você queimou, mandei arrumar. Só que o forno tá do lado. Você entendeu? Manipulação. E eu acreditei nisso. Eu falei, até eu nem esse pro aluno de estar no micro-ondas. Mas se amanhã eu vou buscar, só um fuzil que queimou. Mas os dois estavam na mesma tomada. Se queimar, você tinha queimado o micro-ondas. E o micro-ondas, nunca mais, né? Ó, vamos correr, tá? Aqui a gente falou uma coisa nessa conversão aqui descontrariamente. Tem aluno aqui que liga pra mim e fala assim, mãe, no café da manhã não tem pão. Eles não compram pão pra gente. O pão é feito todos os dias. Sim, entendeu? Ele acredita nisso. Ele fala que não tem pão. E o pão é feito todo dia. O pastor não comprou pão hoje. Não tem pão pra gente tomar café, tomando chapu. E o pão é feito. Mas tem o fundo de verdade. Não tem o pão na panaria. Não, mas é verdade. Então ele se convence que não tem pão. Ele se convence que não tem pão. Às vezes não. Mas ó, é uma coisa tão interessante. Que a manipulação dele, assim, a abstinência é tão grande. Que ele vende essa ideia pra família que não tem pão. Pra falar... Porque pensa bem, você tomar café da manhã não tem um pão. Claro, claro. Ele vende isso, ele acredita nisso. Mas ele não se dá conta que ele tem pão feito na casa. Então, na mente dele, ele faz o possível de alguma coisa. Vou falar que não tem pão. É manipulação. É manipulação. Sedução, manipulação. Você entendeu? Porque ele tá tão na abstinência de querer usar a substância. Que ele fala que não tem pão. Depois que ele crada real com coisa. O pão é feito todos os dias. E se você diz pra ele que ele tá querendo usar droga, ele nega, né? Falou que ele dá um pulo alto. Imagina, eu não vou usar mais. Eu não quero mais. Eu tô saindo é por isso mesmo, não é pela droga. É, não, eu tô saindo por causa do meu dente. Eu tô saindo por causa da uma ferida que nasceu embaixo do braço. Não é por usar droga. Mas quando ele vai pra casa, um fato recente, né, meu pastor? Vai pra casa, não se trata. Vai, a primeira coisa é na biqueira, comprar uma droga na substância química. Sem dúvida. Ó, detalhe. A gente tá com o Lucas Apurinaga, ele tá indo embora hoje. Ele falou pro família que ele tá com um problema no estômago. O gasto é a gente nervosa, tem que cuidar. Você acredita nisso? Tá bem lá agora. Tá bem, mas tá indo embora. O gasto é a gente nervosa. Ninguém que usa droga e que tá completamente decaído no álcool, cuida da saúde. Não, não cuida. A última coisa que a pessoa pensa em fazer é cuidar da saúde, quando tá no uso de droga. Se você pegar uma matéria e ver a Cracolândia, o usuário do Cracolândia, é o zumbi, é o morto-vivo, cabeludo, pé preto, unha preta, não tem nem mais impressão digital, porque o isqueiro, né, já comeu tudo. A boca. A boca toda queimada. Então, quer dizer, se você pegar e internar hoje, amanhã ele vai falar que deu dor de dente, né, que precisa cuidar de uma ferida aqui. Então, ó, lidar, é porque é que nem eu falo, eu tava conversando com o senhor, ajudar ninguém ajuda, porque isso daqui não dá ibope, isso daqui não é moda, isso daqui é pra quem tem compromisso, compromisso com almas, com a família. Porque eu sempre falo isso, falo assim, olha, vocês estão, vocês acham que estão num momento crucial da sua vida? Não tá. Sabe por quê? Porque enquanto você tá aqui, a sua mãe dorme, o seu pai vai trabalhar, a sua filha tá com o celular, o computador continua no mesmo lugar, televisão, DVD, micro-ondas. Micro-ondas, micro-ondas. Então, quer dizer, enquanto eles estão aqui, a família tá vivendo um momento ímpar, um momento de sossego, um momento de paz, entendeu? Então, vale a pena. Um momento de recuperação também, né? Eu já passei por isso, eu fiquei oito meses internado e minha mãe disse que os oito meses que eu fiquei internado, foram os oito meses que ela mais dormiu. Entendeu? Então, vale a pena, sabe, botar a mão nessa obra, eu agradeço o meu pastor por ter me dado essa oportunidade de trabalhar junto dele. Eu sei que existe, né, pessoas que são contra, que nem você viu, são 125 alunos, né, que o pastor, que a gente tem 115 alunos que... Você sabe o que é 125? 115. 115 usuários de crack, alcoólatra. Com esse tipo de problema. Entendeu? E hoje, e hoje, tendo que pôr eles pra dormir todo dia, todo dia. E acordar todo dia, e tomar café, e almoçar. Saber lidar com a neurose dele, tem que saber lidar com a neurose dele. E com as mentiras, e com as artimanhas, e com... Manipulador, manipulador, faço eu, então... Até que eles caiam em si, e realmente comecem a escalada, né? Realmente a... Eu vou te falar uma coisa, primeiro mês dele aqui, abstinência pura, a gente tem que tratar. O segundo mês, quando ele passa pro segundo mês, ele passa por períodos de saudade. A gente tem que tratar. Aí eles, até o barulho, até o barulho da moto do entregador de pizza, que ele ouve, ele lembra que no segundo mês. A saudade, a saudade tem a ver com a culpa. Porque no segundo mês começa a... A terceira, aí entra o terceiro mês e a consciência. A consciência, a culpa. A culpa é no terceiro mês. Aí, aí fica melancólico... Aí você entende ter roubado o fone do micro-ondas, e você arrepende ter roubado o celular. A gente começa a pedir desculpa, perdão pra mãe e pra irmã, por quê? Porque é o terceiro mês e a consciência, a consciência não é essa. A razão. E é o perigo dele encontrar a justificativa pra querer reatar com a família e não ser onde vai lá. A medida que ele encontrou a razão, né? É, que se ele se sentiu culpado, então ele encontrou a razão. Agora, a gente, você acabou de ver a mãe, a mãe trouxe o menino, e a mãe falou assim, eu leio a Deus, me deu um mês. Eu leio a Deus e eu lendo a resposta, eu lendo a embora. Porque ele falou pra mim que tá pregando a palavra de Deus. Bom, pra finalizar aqui, a família também precisa se recuperar, né? Porque... Se internar a família, o aluno fica bem. Em alguns casos. Porque normalmente, embora a família não use, há uma sintomática, né? Dentro daquele núcleo. Sabe o que acontece? É que o coordenador do Guigal falou muito bem. Se internar a família, o aluno fica bom. Mas sabe o que acontece? As famílias chegam num ponto de desespero tão grande que ela não consegue mais funcionar. E olha só que interessante isso. Ela pede ajuda, ela liga desesperada. Ela, meu Deus, me ajuda a querer focar esse menino. Mas passou, passou um mês e autorizar a saída. Não, não, mas não é. É que aí ela começa a dormir. Isso é drogadição também. Então, sim, sem dúvida. Mas não, sem dúvida. Mas sabe o que acontece? Naquele momento, ela aceita tudo. Porque ela tá desesperada. Quando o aluno fica aqui, com 15 dias, ela começa a dormir. Engorda um pouquinho. Começa a dormir um pouquinho. Ela acha que ela já tá bem. Ela tá bem. É uma codependente que precisa entender. Então tá fisicamente melhor. Fisicamente melhor, então ela acha que ele já tá bom. Porque ela tá melhor, então ela acha que ele tá bom. E acontece o que você viu agora. Entendeu? Ah, eu tô buscando ele. Só que ele chegou aqui. Um cachimbo, um aluno, três pedras de carteira. Um cachimbo, três pedras e 150 reais na carteira. Eu costumo falar, André, que é o seguinte. Eu e o pastor, nós não temos problema. Nós não temos problema. Então chega a família com um problema, que é o filho. Quando ela traz o problema pra gente, é porque ela já não sabe lidar com o problema. Então o que ela faz? Ela pega o problema e transfere pra nós, que estávamos sem problema. Mas agora nós temos um problema e queremos resolver. Mas sabe o que a família faz? A família toma o problema de novo pra ela. E o problema vai continuando, vai continuando. Mas você falou uma coisa aqui, ó. Pra tá aqui, é dom. Tem que ter chamado. Isso daqui não é moda. Não se ganha dinheiro, isso daqui é amor. Amor pelas almas, amor pela vida e amor pela família. Não tenho a menor dúvida disso. Vamos, deixa eu retomar aqui o meu pão. Olha, gente, que lindo. Que pão gostoso. Manteiga teixeira. Manteiga teixeira. Teixeira do quê? Então já que ele falou da manteiga, deixa eu agradecer aqui ao Zé do Mercado. Ele que doou essa manteiga. Ô, Zé do J.C.? Zé do J.C. Opa, nosso anunciante. Nossa, amigo do J.C. Nossa, gente. Nossa, gente. O Zé ajuda todo mundo. O Zé é uma grande figura. E é nosso anunciante. J.C. Mercado. Ele que virou o jogo na nossa questão. Então, é isso aí, gente. Que Deus abençoe o pastor Moura. Foi importante a experiência com o pastor. Nossa, meu Deus do céu. Ó, sem palavras. Muito bem. O que é que o pastor seja feliz na caminhada dele. Cuidando de cada próximo. Porque ele merece. E que o trabalho siga. O trabalho da Casa de Abraão siga aí. Com certeza. Prossiga, né? A caminhada dele. Salvando vidas. Torinho, você acha que talvez de maneira que você não tenha gostado, tentaram te ajudar? Assim, no caso, é... Tentaram te levar pra te internar e pra te colocar em... Eu passei uma situação... Tem que ser sincero. Passar uma situação aqui. A pessoa leva a forçada. Eu não... Sim. A forçada. Você acha que houve boa intenção? No fim das contas? Houve boa intenção? Ah, sim. De te internar e de te colocar lá bem. Você ficou lá por duas vezes, né? Foi na Casa de Abraão? Duas vezes. Sete meses cada uma? Três meses. Três meses na Casa de Abraão. Só que ali é um sítio bonito, um lugar gostoso, no Casa de Abraão. É bem-vindo. E eu também monitorei lá, na época. Você chegou a ser monitor lá, inclusive. É verdade. Então, ó, no meu coração, rapaziada linda aí. Conheci muita gente lá, dentro lá, entendeu? Foi uma experiência importante, Toninho. Experiência de vida. Nunca na minha vida vou chamar o pastor. Eu quero que seja feliz. Eu trabalho dele abençoado. Toninho, você recebeu algum soco no rosto do pastor? Não. Pastor, não. E esse no olho? Essa manchinha no olho? Foi um soco desse? Soco do monitor. E esse no olho? Essa manchinha no olho? Foi um soco desse? Soco do monitor. Qual o nome do monitor? Não tenho lembrança de monitor. Não tenho lembrança. Não tenho lembrança. Tá. E você acabou ficando dois dias lá? Ficou dois dias lá. Foi bem tratado nesses dois dias? Bem tratado. Descansei lá, tomei banho, descansei. Né, foi bem tratado. Você acha que pode ter sido acidental, essa cotovelada no rosto? Você acha que pode ter sido acidental? Não sei. Ali eu acho que foi, de repente, pode ser que foi na hora de fechar o vidro. De repente, né? Entendi. Foi sem querer ali, né? Entendi. Deu uma cotovelada, né? Você acha que pode ter sido acidental? Pode ter sido? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se houvesse maldade, você acha que poderia continuar a agressão lá e não continuar? Lá você chegou... A espécie com uma maldade que ia acontecer coisa pior, né? Exatamente. Porque ali foi... Porque os dois dias que você ficou bem lá, você ficou bem. Fiquei bem, graças a Deus. Bem tratado, comeu bem. Nossa. Foi uma benção ali. Ótimo. Foi uma benção. Só quando... Aí você falou, não, vou embora porque eu não quero ficar. Eu quero ir pra rua e tal. Passou, apareceu, passou. Tem pra Juquiti, passou. Fui na casa da mãe lá no Barnabé. Vá, visitei a mãe. Tem umas coisinhas no Barnabé, entendeu? Aham. E o pessoal... Toninho, em 2 de março, você tava lá no Montirão, lá na estrada do Castilha do França, lá, o Fulha BR fez aquele registro lá. Foi, foi. Eu que vi no cabine lá, eu lembro, mano. Então, inclusive lá, o Roberto Lamartino também, né? Você viu a criança lá, brincando com a criança ainda. Sim, sim, sim. Saudades, pessoal. Você tava bem, você deu uma recaída. Deu uma recaída mesmo. Mas, fala pro Roberto, filha da mãe, amo demais. Eu vi a Tiaiana aqui, aqui, vi a Tiaiana, cumprimento a Tiaiana. E na época você tava internado na casa de Abraão, com o pastor. Com o pastor. Aí, no caso, eu peguei, vim pra Juquitiba. Aí, encontro uma serva de Deus aqui. A esposa de Martino Bechó. A mãe do Roberto. Nossa. A emoção, né? Daquele sentimento, né? Nossa, a emoção é grande, porque você vê uma pessoa aqui, você tem um sentimento, um convívio. Um convívio lindo. Porque tem Regina, tem Abraão, tem Pedro, tem João, tem Niel, tem Joel, tem Regina. Uma família tradicional, uma família grande. Se eu falar pra você, eu acho que sou pequeno pra eles. Você acha que todos eles querem o seu bem? Então, todo mundo torcendo pra que você retome o tratamento? Eu creio. Muito bem. Antônio, na época do Cachoeira do França, você tava internado na casa de Abraão, né? Até o Roberto ali com você, te dando o maior apoio. Você tava bem, houve essa recaída. Só pra concluir, repetir, pra deixar claro. Você tava no banco de trás do carro no momento que você tava sendo conduzido lá pra casa de Abraão agora. Você acha que pode ter sido acidental no momento de virar pra falar com você e te dar uma cotovelada no rosto? Pode ter sido acidental? Ou alguém pegou e te dirigiu um soco com vontade de te acertar no rosto? Foi cotovelo. Foi cotovelo. Entendi. Essa que me bateu. Mas pode ter sido acidental? Você considera que pode ter sido? Na parte minha, pode ter sido acidental. Mas o que ele fez ali, a atenção, eu não sei a atenção. Não, o que ele fez, ele fez. Mas pode ter sido acidental. A minha parte é. Toninho, muito obrigado por suas declarações. Parabéns a você pela sua sinceridade. Graças a Deus. E que Deus abençoe muito você, principalmente nesse evento aqui. Graças a Deus. Nesse evento aqui maravilhoso, né? Uma presença linda aí. Que seja muito abençoado. Dentro de Viquitiba. E que Deus abençoe muito você, Toninho. Dentro de Viquitiba. E a todos os rapazes aqui. Aqui é uma rapaziada linda aqui. O padre está aí. O padre bem-vindo. Olha a Suzy aí. Toninho, muito obrigado. Amém a nós todos. Bom dia. Bom show pra vocês. Ah, você não vai vir aqui na hora da festa? Vou. Pô, eu vou dar uma coberturazinha. Pera aí não. Dá pra fazer um registro. Pera aí não.